E aí pessoal do canal, vídeo informativo sobre a compra das baterias de LifePool 4, ou seja, bateria lítio-ferro-fosfato no AliExpress, no vendedor que estamos comprando e estamos recebendo desse vendedor, porém você tem que saber alguns detalhes dessa compra. Quando você vai escolher aqui, peguei por exemplo a de 30 amperes, aí você tem a opção aqui, um pacote com uma unidade, duas unidades e o frete. Quando a gente fez nossa compra, nós escolhemos um pacote de duas unidades e escolhemos o frete rastreável, que é o frete que eles mandam de avião e com código que você vai acompanhando pelo site dos correios. Na época não tinha a distinção de preço, o preço do frete era o mesmo, tanto você escolhendo avião quanto esse outro aqui que é navio, que eu não recomendo. Hoje já está diferenciado, eles colocaram o navio, na verdade aqui em cima, mais barato, sem rastreamento e o frete com rastreamento, esse aqui de baixo mais caro, esse aqui ó, rastreamento disponível. Então, sei que fica mais caro, mas nós só compramos com o frete via avião e com código de rastreamento, que é muito mais rápido uma coisa vindo de avião do que de navio. Sem contar que de navio você vai ficar no escuro até próximo do final do prazo, que a entrega é mais ou menos 90 dias. No caso que a gente comprou frete rastreável de avião, nós recebemos em 18 dias a partir da postagem. Compras de navio não tivemos nenhuma experiência, não compramos de navio, até porque a demora é muito grande e a gente não se sente seguro com esse tipo de compra. Então, pra você que não sabe comprar no AliExpress, tem que olhar todos os detalhes, tem que clicar aqui onde tem cor, geralmente são as opções dos produtos, você tem que olhar o que é que vai mudando e nos fretes sim, você também tem que clicar no frete, porque às vezes tem opções. É navio lento, sem rastreamento e avião completinho, correio, chega rápido. Tem hora que não tem distinção de preço, tanto faz um quanto outro, é o mesmo preço. E hoje não, já tem uns dias que eles estão colocando avião mais caro, navio mais barato. Eu não compro, nem compraria de navio. Se você tem paciência para aguardar esses 90 dias sem acompanhar o rastreamento, aí é uma opção de cada comprador. Os vídeos do canal, nós relatamos nossa experiência de compra, não tem nada a ver com essa loja, nem patrocínio, nem nada. Quando a gente tem alguma coisa que mandam, aparece o recado lá em cima do vídeo, vídeo patrocinado. Esses aqui, a nossa experiência pessoal de compra. Por isso que eu estou trazendo mais essa dica que o pessoal, às vezes, manda uma pergunta. Ah, o meu comprei, não veio o número de rastreamento. Mas você olhou o frete que você escolheu, se foi avião, avião ou navio, navio não tem rastreamento. E nós não recomendamos. Mais uma explicação, uma dica aí de compra do canal, mostrando como se deve escolher para depois não ficar. Estou sem meu rastreamento. Você comprou, escolheu o frete mais barato via navio. Então, vai ter que aguardar até o final do prazo. Se não receber, abrir a disputa. Mas nós sempre compramos avião com rastreamento correio.